Eu estou completamente perdido e morrendo de frio, ai que frio, olha só Estou perdido aqui nessas montanhas de neve e tá levando muito Ai que frio, que frio Peraí, tem uma ponte ali na frente E quê? Pera, parece que tem uma menina ali, mas que menina estranha é aquela? Ai caramba, será que ela pode me ajudar? Eu tô com muito frio Ai, aquela deve ser a casa dela, eu vou falar com ela Ai, ai, ô menina, menina Ei, você, ei, me ajuda, por favor, me ajuda Oi, como eu posso te ajudar? Eu tô muito frio, tô com muito frio, tô com muito mesmo E eu preciso me aquecer em algum lugar, você tá com frio, não? Não, não, eu gosto do frio, por quê? Porque eu achei que você tivesse, mas peraí Você tá com umas orelhas estranhas, umas garras e tá com... Que rabo é esse? Peraí, você não é uma menina normal Não, não, eu sou uma menina lobo Menina lobo? Como assim? Pera, você é uma loba de gelo? Isso, por isso que eu adoro gelo Mas eu acho que eu posso te ajudar, sim Tá, é que eu tô com muito frio Eu queria algum lugar pra mim ficar aquecido até essa tempestade de neve passar Tá, tá vendo aquela casa ali na frente? Ah, sim É a minha casa, eu acho que eu posso deixar você ficar lá um pouquinho É sério, você deixa porque... Ai, eu tô batendo os dedos, eu tô com muito frio aqui fora Tá bom, eu vou deixar, mas peraí, qual que é o seu nome? Meu nome é Rafael, eu venho da cidade Mas eu vim fazer um acampamento aqui próximo E acabei me perdendo e começou a nevar muito Eu só saí correndo e... Caramba, o rio tá congelando, olha isso O rio todo tá virando gelo, olha isso Ah, foi eu que fiz isso aqui ontem Eu gostei, porque aí dá pra patinar, assim, ó Fica bem rápido, ó Você fez isso? Peraí, você consegue controlar o gelo? Sim, olha, a neve foi eu que fiz também Então você pode tirar ela, por favor, que eu tô morrendo de frio Ai, só tem um probleminha, Rafael Que problema? Quando eu coloco essas coisas, tem um período pra elas saírem Eu não consigo controlar muito bem ainda Ai, é sério? Ah, Fih, então a gente vai ter que esperar a neve passar, né? Sim, sim, acho que ela vai passar só daqui três semanas Ah, o quê? Mas eu não posso ficar aqui três semanas Eu preciso ir embora Hum, pode sim Eu vou dar o jeito de você ficar bem quente lá na minha casa Vem comigo, vem comigo Ai, então vamos logo lá pra sua casa Que eu tô com muito, muito frio Ai, caramba, viu? Nossa Pode entrar, fica à vontade Ufa, nossa, bem melhor aqui dentro Seria melhor se você tivesse uma lareira Ai, ai, viu? Nossa, mas eu acho que dó Mas eu não gosto, eu não gosto de lareira Por isso, eu só tenho a minha casa aqui Que aí quando tá muito calor Eu abro as janelas e aí tem o ar gelado Calor? Mas aqui como é que fica calor? No meio de uma neve dessa não fica calor? E você ainda tá em cima de um rio congelado Olha a sua casa Sim, mas é porque eu sou uma menina lobo de gelo, né? Você esqueceu? Eu gosto do gelo Ai, ai, então Gosto do frio Gosto do mar congelado Inclusive, deixa eu deixar essa porta aberta O quê? Não, não, não Deixa essa porta fechada Tá um frio Ai, ai, caramba, viu? Olha, eu queria ficar até aqui embaixo desse cobertor seu Mas parece que ele tá bem gelado Porque você deita nele aqui Depois de ficar andando lá fora Ele tá todo congelado É, ele fica bem congelado mesmo Eu adoro quando ele fica assim, sabia? Ai, ai, a minha cama é tão confortável, sabia? Ah, mas olha Eu queria muito ir embora Mas você disse que essa tempestade de neve Pode durar até três semanas Olha, não tem um jeito de fazer isso ser mais rápido Hum, deixa eu pensar, deixa eu pensar Hum, tem um jeito O quê? Como assim? Que jeito? É difícil esse jeito Mas eu acho que dá certo Ah, tá, tá Então eu preciso fazer alguma coisa? Precisa Vem comigo Eu tenho que ir lá pra fora, pro gelo Vem, vem logo Ai, caramba Tá, tá bom Nossa, que frio que tá aqui dentro Não precisa fazer nada da água, não, né? Ai, vai precisar Como assim? O que é que precisa fazer? Tem que mergulhar aqui nessa água, nessa água aqui, debaixo da ponte Ah, você tá ficando maluca? Mas por que que eu faria isso? Eu tô, eu vou congelar lá dentro Mas é, é o único jeito Tem que pegar aqui, ó Vem comigo, vem comigo Caraca, como é que você consegue pular e deter? Eu não consigo não Aí é um gelo danado E olha, parece que tudo tá sendo congelado Olha, deixa eu quebrar esses blocos aqui de gelo Parece que por causa da neve Tudo tá ficando congelado Ai, ai, viu Isso mesmo, ó Tá congelando tudo Tá ótimo essa água, olha O que? Tá ótimo Ai, caramba, viu Eu não sei como você consegue ficar Ai, ai Nessa geleira toda E eu não consigo Nunca iria conseguir trair dentro Eu acho que não vai dar certo não, menina lobo Acho que a gente vai ter que deixar nevando mesmo Então, a gente vai ter que deixar, Rafael Você só vai poder ir embora daqui a algumas semanas Vamos lá pra minha casa Procurar alguma coisa pra comer Tô com fome Ai, ai, caramba Mas peraí Como você é uma menina lobo Você sai pra caçar aqui? Eu já caçei hoje Eu trouxe aqui pra casa Mas peraí Ô, menina lobo Olha, eu acho que Eu parei pra pensar melhor Eu acho que eu vou tentar pular lá nesse rio Porque eu preciso ir embora de um jeito ou de outro E se não Essa neve nunca vai passar E eu tenho prova de matemática da escola amanhã Não, 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 Rafael Você vai ficar aqui É porque eu tô gostando de você agora Eu gostei muito Eu também gostei de ser seu amigo Mas a gente não pode ficar aqui o tempo todo Eu preciso ir embora Não, você não vai Eu vou deixar você aqui até amanhã E a gente vai conseguir resolver esse probleminha da neve aí Que você tá falando Amanhã? Mas onde é que eu vou dormir aqui, ô, menina? Opa de gelo Só tem a sua cama Pode ficar com a minha cama Eu não me importo É, e você vai dormir aonde? Eu posso dormir lá no gelo Que? No gelo? Não, 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 não Olha, eu vou ser corajoso E vou acabar com essas geleiras de uma vez Aí lá vai, milha lobo Lá vai, eu vou dar o super pulo Lá vai Uau 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 Tá muito gelado Ai, tá muito gelado Ai, caramba, tá muito gelado Uau Ai, ai Você precisa descer até o fundo, Rafael E aí tem um botão lá embaixo Que desliga a neve Mas já acabou a neve, olha Já funcionou Ai, ai Caramba, que maravilha Olha o sol lá em cima surgindo, olha Ai, eu tenho que me esconder Eu tenho que me esconder Então, mas eu também sou de gelo Eu sou a menina lobo de gelo Quer dizer então que sem gelo Você também vai derreter e desaparecer? Sim Então a neve tem que voltar, Rafael Me ajuda, me ajuda Mas pera, eu já sei, olha Eu vou embora e você fica aqui E faz aquilo de novo Mas eu não vou conseguir Porque foi você que desligou a neve Agora você precisa me ajudar Senão eu vou ficar derretida Mas como é que eu vou fazer essa neve ligar de novo? Eu não tenho nem ideia Como é que faz isso? Entra no lago de novo Do mesmo jeito Entra no lago de novo? Mas eu acho que isso não vai funcionar não Porque a água só tá gelada Vai rápido, vai rápido O quê? Não, mas eu preciso ir embora Menina lobo de gelo Eu vou embora Vai, vai, vai Quem sai? Tá, tá bom, tá bom Ai, ai, cara Mas tem certeza? Tem certeza? Sim, vai rápido, vai rápido Por favor, meu jogo Ai, ai, tá bom Vai, uau Ai, entrei, nossa Ai, ai, caramba Pronto O quê? Voltou Ai, que frio Que frio Ai, voltou a frio Ai, caramba Nossa Ai, parece que funcionou mesmo Eu falei E você foi meu herói, Rafael Ai, eu tô muito apaixonada por você O quê? Não, não Só foi Ai, agora que eu vou embora Então Ela ficou apaixonada por mim Socorro Uuuuuh Uuuuh Tchau 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 Tchau